E aí galera, este é um vídeo de InDesign e você vai aprender a como trabalhar com dados variáveis. Dados variáveis são informações de clientes ou produtos que são armazenados em banco de dados ou em planilha de dados. Estes dados são extraídos para um arquivo CSV e programas gráficos como InDesign, Illustrator ou Photoshop conseguem ler e podendo assim ser utilizados para personalizar quaisquer peças gráficas. A personalização pode conter mensagens exclusivas e também variação de imagem conforme o perfil de cada cliente. Vamos lá começar? Vou clicar aqui em File New Document, vou criar um documento com duas páginas, 100 facing pages, 150 por 100 e número de colunas 2. Vou deixar as margens como 5 e bleed de 3. Ok. Ele criou este documento, eu vou alterar aqui o layer para fundo, onde eu vou colocar as imagens do fundo, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, vou pegar esta ferramenta frame e vou fazer aqui o fundo. Na página 2, vou fazer a mesma coisa. Vou criar aqui um novo layer e vou chamar este layer de dados variáveis, onde eu vou colocar todos os elementos para dados variáveis. Vou criar esta caixa de texto. Na página 2 também vou criar uma caixa de texto. Vou criar aqui a parte de endereçamento. Vou colocar ela como branco, vou tirar aqui o contorno, muito bem. Vou também colocar aqui um canto arredondado, 4 é muito, 1 é pouco, 2 está bom. Agora vou criar as caixas de texto para o endereçamento. Nome, endereço, complemento, código postal, cidade e unidade da federação. Vou colocar aqui no canto direito uma imagem que também vai variar. E agora eu vou criar um layer para os dados do correio. File, place, vou escolher este arquivo e vou desmarcar esta opção de Replace Select Item. Clique, segure e arrasto para escolher a posição dele. E vou escrever impresso e vou formatar. Aqui na parte de cima não precisa nada. File, place, escritório e clico aqui no frame. Vou colocar uma opacidade nele. Aqui no correio eu vou deixar o blend como Multiply, porque ele ignora o branco. No endereçamento eu vou escolher uma opacidade um pouco mais baixa. Tá bom assim. Agora eu vou dar uma arrumada aqui. Bacana. E agora eu vou editar o arquivo CSV. O editor que eu escolhi foi o TextHangler, porque ele é simples de lidar e ele edita o arquivo CSV. Então eu vou clicar em File Open. É importante que o arquivo CSV fique no mesmo lugar que as imagens que serão carregadas pelo InDesign. Este aqui é o arquivo de dados, o arquivo CSV. Percebam que eu tenho um campo chamado nome. Nome completo. Mensagem A. Mensagem B. Endereço. Cidade. Complemento. Código postal. Unidade da federação. Imagem 1 e imagem 2. Esses dados são separados por vírgula. E aqui eu vou criar um novo dado para o meu arquivo CSV. Nome. Nome completo. Mensagem A. Aqui a mensagem eu vou colocar entre aspas. A mensagem B eu vou copiar ela. O endereço também é entre aspas. Cair la calera. Puerto Lombreiras. Código postal. A primeira imagem. E a segunda imagem, que é um arquivo PSD. Salvo. E agora no InDesign eu vou carregar este arquivo CSV. Clico no menu Window. Utilites. Data Merge. Abre essa paleta. Clico no menu contextual. Select Data Merge. Vou escolher o arquivo CSV. É importante que o arquivo CSV esteja na mesma pasta das imagens que serão carregadas. Aqui no Data Merge, ele trouxe todas as colunas. Neste campo eu vou colocar nome. Mensagem A. E no fundo, a imagem 1. Neste campo eu vou colocar a mensagem B. Aqui no endereçamento eu vou colocar nome completo. Endereço. Complemento. CEP. Cidade. E Unidade da Federação. E neste campo agora, a última imagem, que é a imagem 2. Vou ligar aqui o preview. Agora perceba que ele mudou a mensagem do campo de cima, o endereço e a imagem de baixo. Aqui a mensagem não está muito legal, então eu vou selecionar tudo, vou formatar e criar um estilo. Vou chamar aqui de mensagem 1, o nome vou deixar um pouquinho maior e vou criar um Character Style. Vou deixar aqui como nome. Na página 2, vou fazer o mesmo procedimento. Vou selecionar a mensagem, vou formatar e em seguida eu já crio um Paragraph Style. Vou chamar ele de Mensagem 2. Agora aqui no endereçamento eu vou fazer a mesma coisa. Vou formatar o texto e criar um Paragraph Style. Vou chamar ele aqui de endereço. Ok. Vou aplicar ele em todos. Opa, faltou o endereço. Perfeito. Então agora repare que a mensagem está formatada e o endereçamento também. Aqui na página 1, o texto está se perdendo um pouco por conta das imagens. Então eu vou desligar aqui o Preview e agora eu vou mudar o estilo. Vou clicar no menu Object, Effects, Drop Shadow. Vou formatar o efeito, vou clicar aqui em Preview e vou diminuir aqui os valores. Com esta caixa selecionada eu vou criar um Object Style. Clico aqui duas vezes, vou chamar ele de Mensagem 1. E é importante você marcar essa opção de Paragraph Style. Vou deixar como Mensagem 1, ok. Vou formatar aqui o Paragraph Style 1. Vou deixar o texto com uma outra cor. Vou deixar ele branco. Ligo o Preview. Acho que está bom assim. Ok. Na Mensagem 1, vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar a caixa. Clico no menu Object, Effects e Outer Glow. Vou formatar. Vou deixar a opacidade um pouco maior, o tamanho um pouco menor. Está bom assim. Crio um Object Style. Mensagem 2. E aqui em Paragraph Style eu vou só me certificar que está com a Mensagem 2. A Mensagem 2 eu vou deixar o idioma português Brasil. E vou formatar ele. Ok. E aqui no endereçamento eu vou agora fazer alguns ajustes. Ligo o Preview. Agora a sua peça gráfica está pronta, com variáveis de nome, mensagem e imagem. Reparem nessa mensagem aqui. O nome e a mensagem ficaram muito próximas. Eu vou abrir o Text Hangler. E vou editar o texto. File, Save. Desligo o Preview. Sempre que você fizer qualquer alteração nos dados, você precisa clicar aqui em Data Merge, no menu contextual e clicar em Update Data Source. Vou ligar aqui o Preview. E agora a mensagem está ok. A sua peça gráfica agora está pronta. Então você precisa exportar isto. Você vai clicar no menu contextual do Data Merge e vai clicar nesse botão de Export to PDF. Eu vou deixar marcada essa opção de All Records. Clico em OK. Abre o quadro de diálogo de PDF. Use o perfil que você está mais acostumado a enviar para a gráfica. E ele gera um arquivo PDF. E deste arquivo PDF, você pode gerar arquivos de imagem. Então é isso. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se no canal e assistam os vídeos. Até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal e assistam-se no canal e assistam-se no canal.